Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos, queridos. Estamos aqui de novo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre confiança, né? Todos sabem o quanto se sente de insegurança em todas as decisões que temos que tomar a todo momento. E o quanto sentimos incertezas em relação ao futuro. Sabe, como nós podemos nos sentir tranquilos olhando as horas passando, olhando os dias passando, os anos passando e sempre naquela sensação zen de que tudo está em paz e na certeza de que tudo vai dar certo. Mas afinal, o que é dar certo, não é mesmo? E o que é dar errado? O que é dar certo e o que é dar errado? Sim, o que é paz? E como nós podemos conquistar essa paz de maneira que seja constante e incondicional? Será que isso existe mesmo? Será que isso existe mesmo? Como eu posso sentir isso? Pois é. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Confiança, a certeza do bem-estar. Isso, confiança, a certeza do bem-estar. Eu acho que esse título já conta tudo para vocês. Confiança, a certeza do bem-estar. Como é que nós podemos nos sentir confiantes sem nos sentirmos alienados ou negligentes em relação a tudo o que acontece e a tudo o que temos que fazer para evitar problemas ou resolver problemas que aparecem todos os dias na vida de todas as pessoas? Pois é. Mas afinal de contas, o que são problemas? Os problemas estão nos fatos ou em nossa forma de olhar para os fatos e interpretá-los à nossa maneira? Será que nós conseguimos compreender os fatos plenamente ao ponto de poder dizer que algo está certo, que algo está errado ou que deveria ser de outro jeito? É, quem disse que deveria ser de outro jeito, né? Afinal, o que são os fatos? E por que eles acontecem? Será que esses fatos poderiam acontecer de outra forma? Será mesmo? A forma como ocorreram os fatos foi imprecisa? O que torna os fatos precisos ou exatos? Sabe, há uma lógica em tudo isso? Será que há algo realmente justo em tudo o que acontece? Quando é que nós podemos dizer que algo é justo ou injusto? É, quais são as bases que nós podemos utilizar para qualificar o justo, né? É, isso já foi falado por muitos sábios, como é que isso funciona. E um dia alguém disse, Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Ó, gente, eis aqui a frase que resume tudo isso que nós estamos falando em um único posicionamento. Sobre confiança, né? Sim, e que nos garante a paz perfeita. Eis aqui a fonte da nossa segurança e da nossa certeza. Eis aqui o ponto de equilíbrio de todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os relacionamentos e que coloca tudo em perfeito ajuste no tempo. Para que a gente possa nos lembrar de quem somos, muito além do tempo. De onde nós viemos, para onde nós estamos indo, e o que é que nós temos que fazer em cada momento do tempo, para que estejamos acima do tempo. Olha só, mas isso nada mais é do que transcendência, né? Estar acima do tempo é transcendência. Isso nada mais é do que sabedoria. Isso nada mais é do que objetividade realista. Enfim, isso nada mais é do que abandonar todo julgamento embasado no nada e na vontade de culpar, sem a justa visão dos fatos, para se empoderar de um outro posicionamento que é confiança, a certeza do bem-estar. Isso é outra coisa. É um novo posicionamento. Sim. Nesse novo posicionamento, todas as coisas têm outra cor, outra frequência, outra sensação, tem outro brilho, tem outra relação de custo-benefício, tem outro valor, tem outra forma de interatividade. Tudo tem uma beleza, né? Sim. Tudo começa na certeza de que nós não sabemos nada sobre as ocorrências. Mas nós temos uma única certeza, que é, nada está fora de lugar, ou não há outra coisa para acontecer nesse exato momento, a não ser o que está efetivamente acontecendo, né? Tendo como base as premissas universais, que estão levando tudo para esse lugar. E que, se eu colocar as crenças pessoais, crenças culturais, ou qualquer ideia baseada em um passado pessoal, eu jamais poderei saber o que realmente está sendo entregue a mim, para que eu possa dar a minha contribuição isenta. Perguntando sempre a Deus qual é a minha parte em seu plano para mim, e que nesse exato momento necessita de uma determinada ação, que pode ser, inclusive, em forma de inação. Pois a inação é também uma forma de ação. Claro. Às vezes a gente está num lugar, mas o que eu tenho que fazer aqui? Às vezes eu tenho que fazer nada. Fazer nada é fazer alguma coisa. A sua presença... É fazer, né? Fazer nada. Isso. Às vezes a gente tem que ficar ali só assistindo mesmo. Sabe aquela coisa, não, eu tenho que botar a mão, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa. Não necessariamente. Às vezes é uma inação. Às vezes a gente tem que ficar só ouvindo, só assistindo, para depois saber se é que tem que ser feito alguma coisa, né? A questão é, afinal de contas, quem sou eu dentro desse contexto? E qual é esse contexto? Será que eu já vi o contexto direitinho? E qual é a vontade de Deus para mim nesse exato momento? Sabendo que a vontade de Deus é também a minha vontade. Isso é verdade. Isso é assim, né? É assim, porque a meta de Deus é a mesma meta que a minha. Sim. E que essa meta é o retorno ao conhecimento da realidade a qual todos nós pertencemos em unidade. Isso é assim. A meta de Deus é a mesma que a minha. É a mesma que a sua. Ainda que as pessoas não tenham consciência disso, a meta de Deus é a mesma que a nossa. Sim, e Deus tem uma visão justa, uma visão perfeita de todas as cenas e tem uma visão perfeita de como utilizar cada cena a serviço de nos trazer o caminho mais rápido e mais confortável para que a gente possa ver precisamente o quanto nós não pertencemos a esse mundo de ilusões e o quanto nós habitamos o universo espiritual em pleno conforto da perfeição que herdamos de Deus. E é nessa certeza que a gente vai conseguir manifestar no mundo essa tranquilidade do que nós realmente somos. E esse caminho para esse reconhecimento ele é plenamente abundante de dádivas, de ferramentas e de orientações precisas que somente podem ser recebidas e reconhecidas como tal, como sendo realmente precisas, através, sabe como? Através da confiança, da plena confiança de que isso é assim, porque isso é assim mesmo. E na plena confiança de que Deus nunca nos abandonou e todos que transcenderam também nunca nos abandonaram, porque nunca abandonaram os seus irmãos que estão no caminho. Então, esse caminho é um caminho conjunto no qual jamais estaremos sós. A gente sempre diz, os anjos vão por cima e por todos os lados para garantir o nosso conforto e o nosso bem-estar através de orientações precisas e de tudo o mais que for necessário, nos mantendo em plena paz e na certeza da visão consciente que nos mostra o quanto tudo é perfeito nesse caminho e a força dessa unidade que traz para todos os momentos a completude que nos permite relaxar, relaxar e ao mesmo tempo pensar, falar, fazer em harmonia com tudo que nos é apresentado em forma de imagens, sons, movimentos, vida e amor. Não é incrível isso? É incrível. Isso é confiança. Sim, e a vida é assim, né? Então, gente, entreguemos a Deus as necessidades, as orientações, a perfeição do caminho, os encontros e reencontros objetivamente e precisamente colocados na nossa vida para que possamos todos cumprir nossa missão nesse plano perfeito que não conhece desajustes mas apenas a precisão fazendo que no tempo, em todos os tempos e no espaço, em todos os espaços tudo esteja precisamente ajustado e compatibilizado com a otimização que nos coloca cada vez mais perto do céu o céu que não é um lugar físico mas é um estado perfeito em espírito em espírito e em mente verdadeiramente criativa que conhece apenas o amor é o amor que não tem opostos e que não conhece o tempo pois vive na eternidade da unidade de tudo que é real por ter sido criado por Deus confiança a certeza do bem-estar é a condição que podemos acreditar que podemos alcançar e nada faltará nada faltará para isso pois tudo isso é real em nós e pode ser resgatado realmente entregar a Deus a necessidade entreguemos então a Deus as necessidades isso é verdadeiro temos essa confiança dentro de nós e nessa certeza nesse bem-estar você entra nessa frequência e nada vai faltar tudo, tudo isso é real Deus, a unidade e a abundância sim, há um plano para isso e esse plano não falhará porque esse plano foi colocado por Deus então é impossível falhar nós podemos realmente confiar e sair do medo e sair de qualquer pensamento que tente tirar a nossa paz pois nós estamos unidos na realidade e quem já viu isso está seguro de que pode ajudar os outros a verem também quando o caminho parece estar difícil embora toda dificuldade seja apenas uma distorção dos fatos sigamos em paz então pois não estamos sozinhos sigamos confiantes porque a vida que Deus nos deu é totalmente confiável sim e a confiança é a certeza do seu bem-estar é isso quando a gente escolhe por isso pela confiança e por esse bem-estar nós estamos sempre acompanhados por todos aqueles que já viram isso e que estão com certeza ajudando aqueles que estão no caminho tá bom? e Deus está por trás de tudo isso tá? beleza? então fiquem tranquilos confiem e exercitem isso podem confiar tá bom? então fique com Deus literalmente literalmente amém e a gente se encontra na semana que vem tá bom? um grande beijo tá bom? sim tá bom tchau 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 tchau